Muito boa tarde meus amigos do YouTube, aqui em que vos falo é Bruno Charles de animais. Eu vou gravar mais um vídeo da minha coleção de animais, dessa vez minha coleção de girafas. Vamos lá? Aqui estão algumas das minhas girafas, não são todas. A girafa é um mamífero da família Girafide que habita a África Subsaariana. Atualmente é o animal mais alto do planeta, podendo chegar de 5 a 6 metros de altura. Além disso, também pesa mais de uma tonelada, podendo chegar a 1.900 quilos. Tradicionalmente, o nome científico da girafa é Girafa Camelo Pardales. Porém, um estudo mais reclassificou para 4 espécies. A Girafa Camelo Pardales que é a Girafa do Norte. A Girafa Girafa que é a Girafa do Sul. A Girafa Reticulada que é a Girafa Reticulada. E também a Girafa, não sei como se fala direito, é Girafa Tipelskirk. Acho que é assim que se fala que é a Girafa Maçai. Vamos lá? Aqui estão algumas das girafas. As maiores girafas que eu tenho são essas 3 aqui. Essa, essa e essa. Essa do meio inclusive era uma girafa bem comum nos anos 90 aqui no Brasil. Essa aqui também era comum nos anos 90 aqui no Brasil. Inclusive eu tenho essa desde que eu era criança. Essa aqui também. Também é dos anos 90, eu também tenho desde que eu era criança. Como vocês podem dar uma olhada. Temos essas duas aqui atrás. Elas estão assim, por problemas de estabilidade que elas podem cair. Temos também essa daqui. E essas duas aqui menores que são parecidas com aquela maior. Aquela dali também. Temos essa daqui. Vou pegar para vocês darem uma olhada, para vocês poderem ver mais detalhadamente. Aqui, como vocês podem ver. Temos também essa branca aqui. Essas duas aqui que são iguais, mas aquela menorzinha ali. Temos também essa daqui do canto. Essas duas ali. Aqui para vocês verem melhor. Temos todas essas aqui, essas 6 aqui. Elas estão juntinhas assim, porque elas podem cair por problemas de estabilidade. Temos essa daqui também. Vou pegar para vocês darem uma olhada. Aqui, como é que ela é? Temos todas essas menores aqui. Algumas, inclusive, eu tenho também desde que eu era criança. E temos aqui, por último, e temos aqui também, desculpa, não é por último não. Essas duas aqui monocromáticas da Gulliver. E agora sim, por último, temos as girafas da empresa alemã e sei lá. Como vocês podem ver. O macho. E a fêmea. Eu acho legal que essas aqui são as mais detalhadas. São as mais cientificamente corretas da minha coleção. Como o macho sendo uma ocafêmea. Pelo padrão de coloração, elas são das subespécies. Ou espécies da girafa reticulada. Pelo padrão de manchas aqui. Uma girafa que habita o Quênia, a Etiópia e a Somália. Como vocês podem ver. Pelo padrão de manchas. E o curioso é que o macho está com a língua de fora. Uma característica da girafa é a língua longa. Que eles utilizam para poder capturar alimentos. Bom gente, isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal.